Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da Earnings Call da Disney que aconteceu, focando principalmente nos números do Disney Plus e dos outros serviços de streaming da Disney. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando pra vocês, né, obviamente quem acompanha o canal já sabe muito bem, mas se você é novo por aqui, você pode não saber, né, que a cada trimestre essas grandes empresas trazem os resultados. Então, deixe de trazer os números do grupo Disney que bateram uma impressionante marca. Começando pelo Disney Plus, que teve um trimestre sensacional, diferente de outros serviços de streaming, como por exemplo a Netflix, que perdeu inscritos, né, nesse último trimestre, o Disney Plus sozinho ganhou 7.9 milhões de assinantes, então foi um resultado muito bom pro Disney Plus, acima inclusive das expectativas. E o Disney Plus tinha no final do ano passado 129 milhões de assinantes, e hoje conta com 137.7 milhões de assinantes. Então, foi uma evolução muito satisfatória, né, foi uma evolução muito positiva dentro do Disney Plus, o que pode ser explicado de várias formas, não necessariamente muitas pessoas entraram no serviço, né, pode ser que eles tenham feito promoções, pode ser que eles tenham feito coisas como eles fizeram aqui no Brasil, né, a promoção do Mercado Livre, onde você ganha o Combo Plus, né, que foi uma promoção muito legal, se vocês ainda não têm, dá pra vocês se inscreverem ainda, né, utilizando essa promoção, eu vou deixar um vídeo que eu falei a respeito aqui do lado pra vocês darem uma olhada, mas o marketing é uma parte muito importante desse negócio, então não dá pra gente desconsiderar esse número impressionante que a Disney conseguiu trazer, mesmo num momento de crise, né, dentro dessa indústria. A própria HBO Max não teve números tão surpreendentes, né, isso é porque ela ainda tem bem mais pra crescer, a gente não viu números tão expressivos dentro da plataforma. E aqui a gente consegue ver a evolução, né, já no seu primeiro trimestre, a Disney com 26 milhões, né, no primeiro trimestre, ela conseguiu evoluir mais 7 milhões, depois ela deu o maior salto, né, da história, mais 30 milhões, depois mais 13, mais 21, mais 8.7, então todos os crescimentos aqui, né, foram maiores do que 7.9, 12.4, né, 8.7, 12.4, 2.1, 12 milhões e agora 7.9 milhões. Então mesmo tendo sido um trimestre acima do esperado pra Disney, ainda ficou entre os piores trimestres dentro da plataforma Disney+. E antes de continuar, eu só queria mostrar pra vocês como vocês podem conseguir esses números, vocês têm que entrar no site Walt Disney Company, né, você entra na parte do Investor Relations, eu sempre explico aqui pra vocês, porque muitas pessoas ficam curiosas pra dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo, e você pode ouvir a Earnings Call, que durou cerca de uma hora, né, como de costume, tem uma sessão pra perguntas e respostas, a gente viu o Bob Chapek falando, outras pessoas importantes ali da Disney também fizeram parte da Call, mas se vocês quiserem acessar, é muito simples, né, como eu falei, The Walt Disney Company, você vai entrar dentro desse site aqui, aí você entra aqui no canto Investor Relations, Events and Presentations, você vai clicar aqui, e ele vai abrir aqui, né, ó, esse é dia 18 de maio, então ainda não aconteceu, a gente tá olhando aqui, ó, Disney's Quarter 2, né, Earnings Results Webcast, então vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha, aqui você clica pra ouvir o webcast, e aqui você entra pra ver o Earnings Report, né, eu vou clicar aqui pra mostrar o Earnings Report pra vocês, e é basicamente isso daqui, né, que eu tô olhando, é daqui que eu tiro esses números, que eu tô mostrando pra vocês, e a gente consegue ver, inclusive, a evolução do ano passado pra esse, né, de abril de 2021 pra abril de 2022, mostrando aqui de forma bem clara os números, né, ó, no Disney Plus doméstico, ou seja, Estados Unidos e Canadá, uma evolução de 37.3 pra 44.4, não foi um crescimento muito grande em território americano, mas o território americano já tá um pouquinho mais saturado, né, digamos assim, pelo Disney Plus, então é meio natural que o crescimento diminua, e muitas pessoas estão, de fato, insatisfeitas com o serviço, eu não tô ignorando, né, os pontos negativos do Disney Plus, mas é interessante que mesmo em um ano, né, muito ruim pro Disney Plus, digamos assim, ele continuou um crescimento razoável, né, internacionalmente o crescimento foi maior, de 31.1 pra 43.2, e o maior crescimento foi dentro do Disney Plus Hot Star, que é lá na Índia, né, ó, foi de 35 pra 50 milhões. Eu, inclusive, fiz alguns gráficos aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui, né, então, o total do Disney Plus foi de 103 pra 137 nesse período de um ano, então um crescimento bem satisfatório, o ESPN Plus cresceu de 13.8 pra 22.3, o Hulu, né, o SVOD, cresceu de 37.8 pra 41.4, então não foi um crescimento tão bom assim, né, se a gente considerar um ano inteiro, e aqui de 3.8 pra 4.1, né, então o total do Hulu foi de 41.6 pra 45.6. E as margens, né, ó, a margem de lucro, como vocês podem ver, o Disney Plus Hot Star tem uma margem muito pequena, 0.7 dólares, né, ó, foi de 0.4 pra 0.7, então foi uma evolução, mas uma evolução muito pequena, né, ó, a margem de lucro ainda é muito pequena, enquanto nos Estados Unidos, né, a média é de 6 dólares, foi de 6.01 pra 6.32, internacionalmente, de 5.14 pra 6.35, e o ESPN Plus de 4.55 pra 4.73, enquanto o Hulu, né, ele foi de 12 dólares pra 12.77, e o Live TV SVOD, né, não dá nem pra comparar, 81 dólares foi pra 88 dólares, realmente um crescimento muito alto. Aqui tem mais uma porrada de informações interessantes, né, que se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem olhar também. Então eu já falei sobre o Hulu, né, mas eu queria mostrar o gráfico aqui pra vocês também, ó, foi de 2 milhões pra 3, pra 5, né, o Hulu tem crescido demais, né, ó, ele chegou a 45.6, aqui eu esqueci de atualizar, né, seria em 2022, de 45.6. Aqui, ESPN Plus continuou crescendo, né, ó, crescendo muito, desde 2019 foi de 1.4 pra 22.3, com certeza o serviço de streaming que mais cresceu em termos proporcionais, né, nos últimos 3, 4 anos, cresceu muito mesmo, né, multiplicou aí 20 vezes praticamente o volume de inscritos que ele tinha lá no começo, e aqui eu coloquei também, né, a gente tem 50.1 milhões do Hotstar, 44.4 milhões dentro dos Estados Unidos, e 43.2 internacionalmente, né, fora da Índia, porque aqui 50.1 é somente na Índia, então dá pra gente dizer que o território indiano é hoje o maior público da Disney, né, digamos assim, se a gente dividir entre Índia, né, o resto do mundo e os Estados Unidos, a gente tem a Índia como o maior mercado. E aqui, né, eu fiz um mapa do grupo como um todo, né, a gente tem 22.3, 4.1 do Hulu Live, 41.4 do Hulu convencional, 50.1, 43.2 e 44.4. E a marca impressionante, né, que o grupo Disney conseguiu bater foi a marca de 200 milhões de assinantes em todas as plataformas diferentes, ou seja, se a gente somar Hulu, ESPN Plus e Disney Plus, e nesse meio tá o Star Plus também, vale sempre a gente frisar aqui, né, que o Star Plus tá sendo adicionado juntamente com o Disney Plus, então é uma situação meio estranha, né, na minha opinião, eles deveriam tá colocando separadamente, pra gente ter uma ideia do sucesso ou do fracasso, né, do Star Plus a essa altura, mas não é uma decisão que eles tomaram, né, eles não falaram os números separadamente. Então a marca de 200 milhões tá aqui, né, ó, eles bateram 120 milhões em 2020, 196 milhões em 2021, e alguns meses depois em 2022, eles já bateram a marca de 204 milhões. Então 204 é realmente uma marca impressionante, ainda mais considerando o pequeno espaço de tempo, né, que a Disney tem nesse mercado dos streamings, né, o Disney Plus foi lançado em 2019, chegou aqui no Brasil em 2020, né, se eu não me engano, em novembro de 2020, então eles ainda tão há pouco tempo no mercado, pra já ter um resultado tão bom assim, né, eu ainda acho que eles deveriam juntar o Star Plus e o Disney Plus, e até lá nos Estados Unidos, né, existem planos de ir migrando o conteúdo do Hulu pra dentro do Disney Plus também, a gente já tá vendo vários indícios disso, mas é muito legal a gente ver que a empresa já bateu a marca dos 200 milhões de assinantes. Lembrando que não é a mesma coisa que os 200 milhões de assinantes que assinam a Netflix, né, que pagam um valor mais alto e pagam somente uma plataforma, então não dá pra gente dizer ah, a Disney tá alcançando a Netflix, eu sei que muitas pessoas estão falando isso, mas eu não acho que dê pra gente falar isso, né, não é uma afirmação que eu particularmente faria, né, ah, a Disney tá chegando próxima da Netflix, justamente porque são várias plataformas, né, muitas pessoas assinam as três plataformas através de um combo, então não dá pra gente comparar muito essas coisas, pra mim, a Netflix ainda tá muito na frente, e eu também não compararia o Prime Video com a Netflix, justamente porque muitas pessoas nem utilizam a Amazon Prime Video, né, muitas pessoas têm assinatura Prime justamente pra utilizar outros benefícios pra ganhar frete grátis, né, pra acelerar ali o envio da Amazon, então tem muitos outros benefícios que a pessoa consegue sendo um usuário Prime, e muitas pessoas nem utilizam ou utilizam muito pouco o Amazon Prime Video. Eu sei que se a Netflix e a Amazon Prime fossem o mesmo preço, né, e sem os benefícios, com certeza muito mais pessoas assinariam a Netflix. E aqui eu continuo atualizando, né, esse gráfico que eu vou atualizar depois de todas as earning calls, a gente tem aqui a Netflix com 222 milhões de assinantes, reinando, né, de longe, Prime Video com 200 milhões, porque eles não reportam os números, né, a cada trimestre, eles não fazem uma apresentação, né, como esses outros grandes players aí, como a Disney e como a Netflix, aqui a gente tem a Disney com 204, ultrapassando pelo menos os últimos registros do Prime Video, a gente tem a Warner Bros. Discovery com 99, e aqui, se não me engano, a Paramount passou, né, a Paramount fez uma earnings call, mas eu ainda não consegui atualizar os números, mas se eu não me engano, a Paramount passou, se a gente somar os usuários da Paramount Plus e do Pluto TV, ultrapassou essa marca de 99 milhões, só que vale frisar também, eu não considero os usuários da Pluto TV como os usuários da Warner Bros. Discovery que estão pagando ou HBO Max ou Discovery Plus, enquanto a Pluto TV é um serviço de streaming grátis, eu acho que não dá pra gente colocar, né, sob o mesmo peso e as mesmas medidas duas plataformas tão diferentes como uma plataforma que custa 10 dólares e uma plataforma que não custa absolutamente nada. Eu acho que é uma comparação muito mais adequada comparar a HBO Max com a Paramount Plus, né, e aí a HBO Max tá ganhando de longe, mesmo que também seja um pouquinho injusto, né, porque a HBO Max tá somando pessoas que assinam a HBO normal, né, não necessariamente todo mundo migrou pra dentro da plataforma. Então, todas essas dá pra gente colocar um asterisco, com exceção da Netflix, né, que realmente as pessoas que estão ali, as 222 milhões de pessoas, assinam a plataforma. E só pra finalizar, como eu sempre faço nesses vídeos, eu queria mostrar pra vocês as ações da Disney. Eu fiquei até impressionado, né, porque as ações continuam em queda. Normalmente, quando bons números são reportados, né, como é o que aconteceu, as ações tendem a subir, mas a gente tá vendo uma queda de 2%, né, ontem, e uma queda de 3% projetada, né, pra amanhã. Então, não são números tão positivos assim, se a gente pegar no último mês, a Disney caiu bastante, nos últimos seis meses, a Disney caiu muito, e principalmente no year to date, né, a gente vê uma queda de 156 dólares pra 105 dólares por ação, enquanto o market cap, né, o valor de mercado da Disney, tá abaixo dos 200 bilhões de dólares. lembrando que a Disney chegou a bater os 300 bilhões de dólares, isso não se compara nem um pouco com as quedas da Netflix, né, que despencou aí nos últimos meses também, mas não é um bom sinal também pra Disney, que mesmo com excelentes resultados, né, nas plataformas de streaming, ainda assim as ações estão em queda. Mas enquanto a Disney caiu 2%, a Netflix caiu 6.3%, né, então a Netflix continua tendo uma performance terrível, e a Netflix, que tava valendo mais do que a Disney há algum tempo atrás, tá valendo somente 73 bilhões de dólares, né, pode parecer muito, mas a Netflix já chegou a valer 300 bilhões, então aqui, ó, de 597 dólares por ação, a empresa tá valendo 166 dólares, né, então aqui a gente vê que o gráfico já reverteu bastante, né, nos últimos cinco anos, e na verdade o valor de mercado da Netflix hoje é menor do que o valor de mercado da Netflix em 2017, então a empresa voltou cinco anos no tempo, né, pro tamanho que ela tinha bem antes da pandemia. Então é isso, pessoal, aproveitando o final do vídeo, né, pra agradecer o Luiz Fernando que mandou esse tema pra mim, eu acabei não agradecendo no início do vídeo, né, porque eu já faria esse vídeo de qualquer forma, eu sempre acompanho as earning calls, mas de qualquer forma eu queria mandar um salve pra ele lá por mandar essa dica lá no meu Twitter. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam dos números da Disney, o que vocês acham desse primeiro trimestre como um todo, né, pro mercado dos streamings, que com certeza foi um trimestre terrível, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho